Uma guarnição da Polícia Militar da Patrulha de Trânsito Petran, aqui da cidade de Rolim de Moura, acabou se deparando com Adriel Zibel, considerado foragido da justiça do município de Espigão do Oeste, onde ele mora. Ocorre que contra ele havia um mandado de prisão em aberto, que foi expedido pela comarca de Pimenta Bueno, pelo crime de furto. Ao ser abordado, os policiais já informaram a ele quanto seus direitos constitucionais. Em seguida, a guarnição pediu apoio da Patrulha Tático Móvel Patamo, para que o conduzisse até a Unisp. Chegando lá, ele foi ouvido pelo delegado de plantão e, em seguida, encaminhado ao presídio regional, onde cumprirá sua pena pelo crime de furto. Com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sátios, para o jornalismo da SIC TV.